Essa ponte se contorceu como um enorme pedaço de borracha e colapsou apenas quatro meses após a sua inauguração. Essa é a história chocante da ponte Tacoma Narrows, no Estreito de Tacoma, em Washington, nos Estados Unidos. A maior catástrofe da engenharia de pontes modernas. O projeto inicial da ponte de Tacoma era uma estrutura suspensa típica da época, semelhante à famosa ponte do Brooklyn, mas foi considerada cara, custando aproximadamente 11 milhões de dólares. No entanto, os engenheiros Leon Moissef e Frederic Leinhard apresentaram uma proposta inovadora para reduzir custos. Uma viga em formato de I presa por cabos de aço suspensos em duas torres, e que custaria por volta de 6 milhões de dólares. Em 1 de julho de 1940, a ponte Tacoma Narrows foi inaugurada, mas logo surgiram problemas. Os motoristas relataram oscilações assustadoras, que faziam com que os carros desaparecessem e reaparecessem devido às ondas formadas na base da ponte. Em 7 de novembro de 1940, a ponte Tacoma Narrows colapsou. Ventos de 64 km por hora fizeram com que a ponte oscilasse até 6 milhões de dólares.